Um homem foi preso por arrombar e furtar itens domésticos de um apartamento no bairro Santa Paula, aqui em Governador Valadares. Buchas de maconha, embalanço de precisão e um molho de chave foram recolhidos pelos policiais durante a ação de combate à criminalidade. O sargento Flávio Santos participou da ocorrência e contou pra gente como foi os detalhes. A proprietária do apartamento trata-se de uma senhora que havia saído do apartamento algumas semanas para tratar da própria saúde e ela recebeu a informação de que o apartamento dela havia sido invadido. Ela acionou a polícia militar, a gente chegou ao local, constatou-se a veracidade da denúncia, o apartamento estava arrombado, as fechaduras estavam estouradas, tanto a fechadura da entrada principal quanto a fechadura da área de serviço, e foi localizado um indivíduo que estava fazendo uso desse apartamento. Também foi localizado duas porções, duas buchas de substâncias semelhantes à maconha e ainda uma pequena balança de precisão. Esse indivíduo, devido a essa violação, essa invasão de domicílio e ainda danos, o apartamento estava bastante danificado, alguns móveis foram subtraídos do interior do apartamento dessa senhora, inclusive ele foi preso e conduzido até a delegacia. Esse indivíduo é recorrente em práticas criminosas, ele é conhecido das nossas equipes, é indivíduo de constante acompanhamento das equipes que atuam naquela área e a gente pede à população que não se intimide, que não tenha medo com esse tipo de situação. Tem acontecido esse tipo de invasão em outras áreas da cidade, mas a gente pede à população que denuncie que a polícia militar vai atrás, vai fazer garantir o seu direito da sua propriedade.